Realme Note 50, mas como assim? Parece o nome da linha da concorrente, mas gente, é um celular que eu paguei 80 dólares no Paraguai, é um celular de menos de 500 reais, na verdade, menos de 400 reais, dependendo da versão, esse aqui é 3,64. Bora de unboxing e primeiras impressões, mas vocês vão ver que é um celular que é bem legalzinho, aí tem o Unisoc T617, eu sei, mas gente, menos de 400 reais, é o celular barato mais legalzinho aí pra quem quer comprar um super baratinho. Vou fazer alguns testes de alguns jogos aqui, mostrar as habilidades deles no dia a dia, mas hoje é só um unboxing e primeiras impressões, mas gente, sério, menos de 400 reais, eu nunca vi um celular tão bonitinho na faixa de preço. O que você acha? Comenta aí, deixa o like e bora pra esse vídeo. Eu fiz o unboxing do padrão do Instagram, né, então gente, tirando da caixa vocês vão ver o celular, uma capinha, um adesivo que não saía por nada dessa traseira, ele é todo de plástico, é claro, ele vem com carregador, capinha fumê, extrator de chip e gente, por menos de 400 reais já vem tudo isso, celular de 2, 3, 4, 5, 10 mil reais, não vem uma capinha, não vem nem película mais pré-aplicada de fábrica, a Apple nunca veio, a Samsung agora parece que tirou na linha S24 também, e olha isso aqui, que celular bonitinho, sério, na faixa de preço é um dos melhores em construção. Claro, ele tem bordas gigantes embaixo e também lateral em cima, são bordas que se destacam, mas ele não tem nem mesmo o Android Go, ele tem o Nisoc T617, ele custa menos de 500 reais, e tem o Android 3 normal, não é o Android Go, então ele vai rodar os aplicativos normais. Para quem que é esse celular, de verdade mesmo, para quem vai usar para Uber, para 99, é um celular que não vai travar com aplicativos com pop-up na tela facilmente, na faixa de preço de 400 reais, claro que aí não é uma máquina, não sai voando, não faz multitarefa, mas é um celular bem competentezinho por 400 reais, eu acho que na verdade a linha Narzo tinha um nome ruim, daí o Realme agora mudou para o Realme Note, a linha Narzo, essa é a minha opinião, não sei se ainda vamos ter Narzo. Ele faz vídeos a 1080 a 30 na traseira e 720p apenas na câmera frontal, mas sem uma câmera, e é para isso, só para você atenticar ali aplicativos, como 99, Uber, aplicativos de banco, para você ter um celular reserva, para ter seus bancos, para ter também aqui um WhatsApp, um Telegram, sério gente, na faixa de preço, toda a hora que eu usei, Blackview, eu tinha um Blackview aqui nessa faixa de preço de 300 reais, até para digitar o teclado já dava uma travada. Nesse aqui, digita e é bem fluida a digitação, abre o Instagram aqui, o TikTok, e dá para usar tranquilamente. Então é o primeiro celular para uma criança que vai receber o seu primeiro celular aí, com seus 10, 12 anos, 15, não dê celular para criança usar sozinho, supervisione, mas é um celular para uma criança ficar aí no YouTube, vendo seus vídeos, jogando seus joguinhos, é um celular para uma pessoa mais de idade, ou para quem vai trabalhar de aplicativos, ou para quem só quer um celular para responder mensagens, nem todo mundo precisa de um celular caro, mas na faixa de preço ele é muito bonito. Se liga aí na gameplay que eu vou mostrar para vocês e comenta a sua opinião, eu acho que pela faixa de preço ele está rodando até que bem em alguns jogos. Jogador do Call of Duty Mobile, então se você quer um celular de 500 reais, que dá, dá para jogar, mas está uma porcaria esse negócio aqui, né? Que dá para jogar, cara, esse celularzinho aqui ele dá para jogar, claro, não é aquelas coisas, mas é 500 conto e está rodando o joguinho aqui. Então assim, antigamente 500 reais, velho, literalmente não servia para nada. E olha o áudio, no 150%, é um áudio que só sai de um lado, mas é bem alto aqui no 150%, hein? E vamos ver se ele roda liso, né? Está aqui no baixo a qualidade gráfica e o FPS está no médio. E olha só, um celular de 500 conto, gente. Ih, morri. Cara, deu uma travadinha, hein? Deu uma travadinha, mas não foi por isso que eu morri, não. Morri porque eu sou ruimzão mesmo, não é um canal de jogos, é só para você ver um celular de 500 conto jogando um joguinho aí popular, que é o Call of Duty Mobile. Não tem nenhuma opção de gráfico, né? Só roda no baixo. Mas, dá para brincar. O brilho da tela é bem bom. Cadê? Meu Deus, eu não vou atirar em ninguém. Eu sou ruim, mas geralmente não é tão ruim assim. Ó, acertei algum tiro. Cadê? Gente, eu sou muito ruim, hein? Só nos tiros para qualquer lado, ó. Já rajada para qualquer lado. Matando os botes, gente. Eu sou muito ruim, né? Mas assim, eu sou de 500 mangos. Bom, não é um top de linha, não só o Gamer, não é um flagship, mas ele roda os jogos até que bem, esse Unisoc. Eu já testei em outros celulares anteriormente, não é um processador barato, não é um processador caro. Além disso, já é um processador que é antigo e barato, então ele está mais barato ainda. Claro que não é super potente, mas dá conta do recado na maioria dos jogos. Eu vou tentar colocar meu chip aqui e usar um dia inteiro esse celular para a gente ver também a bateria, como que é com o anteprocessador agora em 224, com o Android 13, como que ele se comporta no dia a dia com os aplicativos, vai travar muito. Vou fazer esse teste, essa maluquice. Vai te pôr o problema em total, mas forças guerreiro, vou usar esse celular aqui como o meu celular de uso pessoal. E, gente, o brilho da tela é bem bom. No brilho máximo dá para enxergar bem até em ambientes externos. Vou mostrar agora para vocês algumas fotos e vídeos que eu fiz com a Pedrita. Claro, gente, não é um celular com boas fotos e boas câmeras, mas tem uma câmera. Então, se você precisar autenticar um aplicativo, guardar uma memória urgente, registrar alguma coisa, algum acidente, alguma coisa que está acontecendo ali, você consegue. Então, assim, as câmeras até que servem no sol, até que faz algum serviço prestável, mas é um celular de 400, 500 reais. Você não pode esperar muita coisa dele. Ele tem versões de 128 GB com 4 de RAM também. Então, esse aqui eu paguei 80 dólares, mas tinha um de 110 que estava esgotado, que era o que eu ia comprar. No final do dia, eu achei o celular mais bonitinho de 400 reais. Sério, os celulares da Xiaomi de 80 dólares são todos de plástico bem feio, assim, não tem esse acabamento mais caprichado que a Realme colocou aqui, e também não tem essa experiência legalzinha que eu tive a princípio, pelo menos as primeiras impressões. E os Redmi, na verdade, da faixa de preço, eles vêm com o Android Go. Eles nem vêm com o Android completo. Então, tem que se pensar nisso aí também. Muito legal a Realme lançando o celular de 80 dólares que realmente presta. E eu acho, sim, que os baratinhos da Realme são os melhores. Todo ano eu falo isso. C51, C53, C55. Agora temos o C67, que estranhamente veio com o Android Go. E agora, o Realme Note 50. Celularzinho bem legal, e não custa nem 500, nem 400, na verdade. E me surpreendeu bastante. Mas, comenta aí o que você acha. Se não se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, deixa o like. E eu espero ver você em mais vídeos, hein? Valeu!